Com a palavra, doutor Evandro Menezes de Carvalho. Olá, boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes participando desse simpósio OAB 2030. É uma grande satisfação poder mediar esta sessão de um evento que tem como tema Fome, Segurança Alimentar, Nutrição e Agricultura Sustentável e, sobretudo, visando compartilhar aqui as experiências internacionais. Bom, já fui apresentado, me chamo Evandro Carvalho, além de ser professor e coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio, sou também professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e também consultor do China Desk do Veirano Advogados. Nesta sessão, terei o imenso prazer de mediar e contar com, e poder assistir as palestras do senhor Ian Uamin e do senhor, ambos os embaixadores, senhor Inácio Ibanhes. Nós teremos aqui para cada palestrante o tempo de 20 minutos, segundo as instruções que eu recebi aqui, como mediador, faltando cinco minutos aproximadamente para o término da palestra. Eu irei informar aqui no chat do bate-papo aqui da nossa sessão e, para em seguida, passarmos para o segundo palestrante. Iniciaremos com o senhor embaixador Ian Uamin, embaixador da República Popular da China no Brasil. Ele exerceu também a função de diretor-geral da América Latina e Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi diretor-geral adjunto da América Latina e Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros e vice-prefeito da municipalidade de Kaili, na província de Guijou, que eu tive já inclusive a satisfação de conhecer, no caso, Guijou, numa visita em 2018. Passo, então, a palavra ao senhor embaixador, por gentileza, embaixador, a palavra é sua. Estimado professor Evandro Carvalho, excelentíssimo senhor embaixador Ignacio Itanes, caros associados amigos da OAB e caros amigos, boa tarde para todos. Agradeço o convite da OAB, é uma grande satisfação participar desta conversa ao lado dos meus amigos, junto com o professor Evandro e do embaixador Panes. Correnceros da Agricultura Sustentável, constituem um segundo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como o maior país em desenvolvimento do mundo, a China trilhou um caminho de segurança alimentar com características próprias que levou ao crescimento da capacidade de produção de alimentos, aumento da sustentabilidade, melhoria considerável das condições de saúde e nutrição e erradicação da pobreza absoluta. Criamos com isso um caso de sucesso com boas práticas para a comunidade internacional. Nesse processo, a China também expandiu sua abertura e cooperação na agricultura, compartilhou oportunidades de desenvolvimento com outros países, participou ativamente da segurança global, de segurança alimentar e trouxe contribuições positivas para esta causa. O primeiro ponto a salientar são as impressionantes conquistas chinesas na área de segurança alimentar. Nos 72 anos da República Popular da China, assegurar o acesso do povo à alimentação sempre foi uma prioridade na cooperança do Estado. Sobretudo, desde 2012, sob a reiterança do presidente Xi Jinping, o país travou uma batalha contra a pobreza numa escala sem precedentes na história da humanidade. A China, cerca de 100 milhões de chineses saíram da miséria, o que corresponde a mais de 70% das conquistas globais nessa frente. A China, portanto, erradicou a pobreza extrema e alcançou com 10 anos de antecedência os relativos dos objetivos da Agenda 2030. Com 9% da terra arável e 6% da H12 do mundo, a China produz quase 25% dos alimentos, que abastecem cerca de 20% da população global. Hoje, os chineses não só têm o suficiente para comer, como também estão se alimentando cada vez melhor. O segundo ponto a destacar é o caminho de segurança alimentar com características da China, condicente com as condições nacionais. O governo chinês definiu uma estratégia global de segurança alimentar com autossuficiência baseada na produção doméstica de crons, capacidade de produção alimentar garantida, de importações moderadas e apoio tecnológico. Estabeleceu ainda um novo conceito de garantir a autossuficiência básica de crons e a segurança absoluta de alimentos básicos. Os elementos essenciais dessa estratégia são implementar um mais rigoroso sistema de proteção da terra arável, promover a reforma estrutural do lado da oferta e a inovação institucional, aumentar a capacidade produtiva de crons, modernizar o sistema da distribuição, otimizar a estrutura de abastecimento e desenvolver a economia da indústria de crons. Há 17 anos consecutivos, a China tem colhido boas safras de crons, com uma taxa de autossuficiência de mais de 95%. Além disso, o país é o maior produtor mundial de frutas, hortaliça, chá, carne, ovo e pescado. A produção alimentar per capita permanece estável de cerca de 460 quilos, acima da referência internacional de segurança de 400 quilos. O terceiro ponto a destacar é o desenvolvimento em ciência e tecnologia e a transição verde na agricultura-ciência. Tecnologia e inovação constituem um suporte importante para a modernização e a sustentabilidade da agricultura chinesa, intensificam-se os esforços para cultivar sementes de melhor qualidade, acelerar a mecanização de toda a produção e difundir os resultados das pesquisas sobre segurança na armazenagem de crons, modernização logística e crons inteligentes. Com o desenvolvimento da agricultura digital, estão sendo fortalecidas a capacidade de inovação e a competitividade do setor. Atualmente, o processo científico e tecnológico responde por mais de 60% do crescimento agrícola na China e mais de 71% do processo produtivo já está mecanizado. O superarroz hídrico 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 cultivado pelo cientista chinês Yuan Longping partiu um novo recorte mundial de produção de arroz por hectare e o aumento coletivo é suficiente para alimentar 80 milhões de pessoas. A China também está empenhada em fomentar uma agricultura de baixo carbono, com a divulgação de tecnologias verdes de produção para melhorar a proteção e o aproveitamento de terras arábeis, água, luz e outros recursos. Ao mesmo tempo, fortalece o manejo do ambiente e o controle da produção agrícola, desenvolve a reciclagem na agricultura e construa um sistema industrial de alimentos verdes, buscando um desenvolvimento coordenado entre a produção agrícola e a proteção ambiental. Desde o ano 2011, a China construiu mais de 42 milhões e 600 mil hectares de lavouras sustentáveis, aumentando a produtividade em cerca de 1.400 quilos por hectare. O quarto ponto de destacar são as políticas direcionadas à melhoria do bem-estar social. O governo chinês promove a modernização agrícola, sempre levando em consideração a salvaguarda dos interesses fundamentais dos agricultores e a busca da prosperidade comum. assegura o emprego e a renda dos agricultores e melhora seu padrão da vida através de ações como o aprimoramento da infraestrutura e o acesso à capacitação ocupacional, etc. Desde 2012, foram construídos 1 milhão e 100 mil quilômetros de novas estradas na zona coral e a maria ferroviária cresceu em 35 mil quilômetros, enquanto mais de 98% das aldeias pobres já têm acesso à fibra óptima e ao 4G. novas atividades econômicas como a agricultura de lazer e turismo rural forneceram e a renda disponível per capita da população rural tem crescido mais rápido do que a da população urbana por 11 anos consecutivos. O quinto ponto é a intensificação da cooperação internacional. Ao praticar o conceito de livre comércio, a China tomou a iniciativa de compartilhar o mercado de agronegócios, expandiu sua cooperação internacional no setor e participou ativamente da cooperação global global de segurança alimentar, contribuindo para os esforços mundiais nesta causa. O mercado de grãos da China fica cada vez mais aberto e conforme as regras da OMC e os compromissos assumidos na atenção à organização. A China tem anulado medidas não tarifárias, como cotas e licenças de importação para produtos agrícolas, além de relaxar mais as restrições ao acesso de investimentos estrangeiros no setor e trabalhar em prol do crescimento próspero do comércio internacional de grãos. O governo chinês também tem sido proativo no compartilhamento de recursos e experiências em matéria de segurança alimentar, tanto continuidade às cooperações sul-sul, através de mais de 20 projetos multilaterais de cooperação sul-sul desde 1996 entre a China e a FOP. Acerca de 1.100 especialistas e técnicos chineses foram enviados a quase 30 países e territórios na África, Ásia e na América da China, representando 70% de toda a equipe técnica no âmbito dessas parcerias. Além disso, com a ajuda da China, 24 centros de demonstração de tecnologia agrícola foram construídos no exterior, beneficiando meio milhão de pessoas, a China já manifestou seu apoio à ONU para a cúpula de sistemas alimentares e propôs a realização, em tempo oportuno, de uma conferência internacional sobre perda e desperdício de alimentos. Senhoras e senhores, erradicar a pobreza e a fome, manter a segurança alimentar e realizar um desenvolvimento agrícola sustentável são direitos fundamentais da humanidade. Neste momento, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. A situação pode ser ainda mais crítica, se levarmos em conta os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, mudanças climáticas, protecionismo e conflitos armados. Segundo uma pesquisa da ONU, a atual crise sanitária pode aumentar em 83 milhões a 132 milhões da população mundial que vivem em árvore de insegurança alimentar. Maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, a China e o Brasil, são potências agrícolas e acobrem a cooperação bilateral em agricultura, cumprimental e benéfica para ambos os lados. É uma das áreas mais dinâmicas e promissoras e com melhor base na parceria bilateral. Os dois países enfrentam, no momento, as árduas missões de transformar o modelo de crescimento e elevar o padrão de vida da população. A China está disposta a unir forças com o Brasil e todos os países do mundo para concretizar os objetivos definidos pela Agenda 2030 e buscar o progresso comum. Primeiramente, vamos promover a fluidez na movimentação do comércio agrícola. O governo chinês dará mais apoio a empresas no setor de agro para expandir sua parceria internacional e fazer melhor uso dos mercados e recursos estrangeiros e domésticos, com o objetivo de otimizar os canais de importação e de vertificar as origens de crons. Nos últimos 13 anos, a China tem sido o maior comprador de produtos agropecuários do Brasil. Mesmo no contexto da pandemia, a exportação brasileira desses itens manteve um crescimento acelerado e gerou boa parte do superávit no comércio brasileiro. Na atual circunstância, nossos países devem aprofundar ainda mais esses laços para estender as cadeias produtivas e de valor do setor, além de consolidar a boa tendência da contínua otimização da pauta comercial e da diversificação dos investimentos no agronegócio. Ao mesmo tempo, a China e o Brasil devem dar um firme apoio ao sistema multilateral de comércio, aprofundar a cooperação na cooperação global de alimentos e agricultura no âmbito de fóruns multilaterais, como a ONU, o G20 e o BRICS, assim como preservar a confiabilidade e a estabilidade da segurança e a fluidez das cadeias globais de produção e de abastecimento de alimentos. Em segundo lugar, devemos expandir a parceria em ciências e tecnologias agrícolas. Nossos países têm uma boa base nessa área. Foi no Brasil que a China instalou seu primeiro laboratório conjunto de ciências agrícolas no exterior. A chinesa Longping Hightech tem no Brasil um banco de recursos de germopasma. É um projeto de pilotos implementados nos estados de Goiás e Amazonas e no município de Campinas, a tecnologia 5G da Huawei viabilizou experimentos de agricultura inteligente. Empresas dos dois países podem se alinhar melhor para intensificar a cooperação entre erros essenciais, como pesquisa e desenvolvimento de germoplasma, armazenamento inteligente, processamento e transporte. Isso trará benefícios para baixar o custo do nosso agronegócio e elevar o clube de inteligência, automatização e competitividade internacional da agricultura de ambos os países. Uma terceira frente é acelerar a transição do modelo da nossa parceria em agricultura. O impacto das mudanças climáticas na segurança alimentar está cada vez mais acentuado. A COVID-15 da Convenção sobre Diversidade Biológica será realizada na China por duas fases, em outubro deste ano e em segundo, no primeiro semestre do ano que vem. Aproveitando esta oportunidade, a China espera estreitar a consertação com o Brasil no âmbito multilateral, tanto sobre biodiversidade como sobre as respostas à mudança climática. Além disso, departamentos, governamentais, empresas e instituições de pesquisa dos dois lados podem aumentar as trocas de experiências na transição verde da agricultura e identificar novos modelos de parceria sustentáveis e recicláveis. Instituições financeiras brasileiras e chinesas devem estender melhor as necessidades de empresas para inovar seus produtos e serviços de finanças verdes para atender as demandas. também podemos fazer melhor uso de plataformas e recursos do Fundo de Investimento em Cooperação Industrial China-América Latina, do novo Banco de Desenvolvimento, do Fundo de Cooperação Brasil-China para a Expansão da Capacidade Produtiva e do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com pistas a diversificar as alternativas de financiamento para projetos de agricultura sustentável. Senhoras e senhores, para garantir a segurança alimentar e alcançar um desenvolvimento sustentável, a China está interligada com o mundo inteiro ao implementar sua Estratégia Nacional de Segurança Alimental. O governo chinês busca construir bases mais sólidas para fortalecer a capacidade produtiva e o crescimento agrícola de qualidade. Ao mesmo tempo, o país segue os princípios de abertura, inclusão, reciprocidade e cooperação de ganho mútuo, para estruturar um novo paradigma de abertura do seu mercado agroaustelor. Estamos dispostos a unir forças com o Brasil e os demais países do mundo para abrir um caminho de cooperação agrícola dentro dos parâmetros de eficiência, segurança, conservação de recursos e sustentabilidade ambiental. Com isso, vamos construir uma comunidade de futuro compartilhado, sem fome e com progresso para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Yao Wamin, por essa palestra excelente, bastante informativa, apontando os caminhos da China e suas características próprias para a melhoria das condições de saúde e alimentação do povo chinês. pela conquista também da erradicação da extrema pobreza, um feito extraordinário na história da China, mas também podemos dizer que tem um peso importante também no combate à extrema pobreza na história da humanidade. E, sobretudo, por ter indicado aqui também toda a disposição do país em fortalecer a cooperação sul-sul, a diversificação de parcerias no agronegócio, e isto abre uma avenida importante de diálogo e cooperação com o Brasil, no campo também da governança global, da biodiversidade, mudança climática, dentre outros assuntos. Agradecemos essa palestra do embaixador Yao Wamin e gostaria de convidar o nosso palestrante seguinte, o embaixador Inácio Ibanhas, que é embaixador da União Europeia no Brasil, é diplomata espanhol e foi secretário de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do seu país, onde também ocupou o cargo de diretor-geral de política externa e assuntos multilaterais globais e diretor-geral da África Mediterrânea e Meio Oriente. Além disso, foi embaixador da Espanha na Rússia. Embaixador Inácio, a palavra é sua e disponha de próximo de 25 minutos para a sua fala. Obrigado. Muito obrigado, professor Evandro Carvalho. Realmente um grande prazer estar aqui hoje com vocês. E meu colega, o excelentíssimo embaixador Yang Wamin, colega embaixador da China. Gostaria e boa tarde a todos os senhores e senhoras que estão a nos acompanhar hoje. Gostaria de começar agradecendo ao OB pelo convite para participar deste evento, cujo tema é da maior relevância tanto para o Brasil quanto para a União Europeia e agora tivemos a possibilidade de ouvir que também para a China. Cumprimento também os demais participantes deste evento virtual e é, como sempre, um grande prazer compartilhar o panel com o colega chinês. Na minha fala, gostaria de primeiramente me referir ao Green Deal, o pacto ecológico, como chamamos em português, e ao falar do Green Deal, gostaria de me concentrar sobre o tema da estratégia da União Europeia do prado para o prato, para um sistema alimentar justo, saudável e que respeite o meio ambiente. Em seguida, vou abordar também a nossa parceria internacional com o Brasil no tema deste evento virtual. O Pacto Ecológico Europeu define a forma de tornar a Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. Traça uma nova estratégia de crescimento sustentável e inclusivo para impulsionar a economia, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas, cuidar da natureza e não deixar ninguém para trás. A estratégia do prado ao prato está no centro do pacto ecológico, trata de forma abrangente os desafios dos sistemas alimentares sustentáveis e reconhece as ligações indissociáveis entre pessoas saudáveis, sociedades saudáveis e um planeta saudável. A estratégia é também essencial para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODSs. Todos os cidadãos e operadores das cadeias de valor na União Europeia e em outros países devem beneficiar de uma transição justa, especialmente na sequência da pandemia de Covid-19 e da recessão econômica. A transição para um sistema alimentar sustentável pode trazer benefícios para o ambiente, a saúde e a sociedade, proporcionar ganhos econômicos e assegurar que, ao recuperarmos desta crise, seguimos por um caminho sustentável. Garantir meios de subsistência sustentáveis para os pequenos produtores que continuam em desvantagem em termos de rendimento é essencial para o éxito da recuperação e da transição. A pandemia de Covid-19 destacou a importância de um sistema alimentar sólido e resiliente que funcione em todas as circunstâncias e seja capaz de garantir um abastecimento suficiente de alimentos a preços acessíveis para os cidadãos. Também nos tornou mais conscientes das inter-relações entre a nossa saúde, os ecossistemas, as cadeias de abastecimento, os padrões de consumo e os límites do planeta. É evidente que precisamos fazer muito mais para nos mantermos, a nós e ao planeta, saudáveis. A ocorrência, cada vez mais frequente, de secas, inundações, incêndios florestais e novas pragas é um aviso constante de que o nosso sistema alimentar está ameaçado e deve tornar-se mais sustentável e resiliente. As pessoas estão cada vez mais atentas às questões ambientais, de saúde, sociais, éticas e, mais do que nunca, prezam o valor dos alimentos. Mesmo à medida que as sociedades se tornam mais urbanizadas, desejam sentir-se mais próximas dos alimentos que consomem. Querem alimentos frescos, menos transformados e obtidos de forma sustentável. Além disso, os apelos às cadeias de abastecimento mais curtas e intersefírem-se durante o atual surto. Os consumidores devem poder escolher alimentos sustentáveis e todos os intervinentes nas cadeias alimentares devem considerar isto como sua responsabilidade e como uma oportunidade. A estratégia do prato ao prato visa recompensar os agricultores, os pescadores e outros operadores da cadeia alimentar que já fizeram a transição para as práticas sustentáveis, permitir que outros façam a transição e criar oportunidades adicionais para suas empresas. Mas, embora a transição da União Europeia para sistemas alimentares sustentáveis tenha começado em muitos domínios, os sistemas alimentares continuam a ser uma das principais causas das alterações climáticas e da agregadação ambiental. É urgente reduzir a dependência dos pesticidas e dos agentes antimicrobianos, reduzir os excessos de fertilização, aumentar a agricultura biológica, melhorar o bem-estar dos animais e inverter a perda da biodiversidade. A transição para sistemas alimentares sustentáveis constitui também uma enorme oportunidade econômica. As expectativas dos cidadãos estão a evoluir e a impulsionar uma mudança significativa no mercado alimentar. Trata-se de uma oportunidade para os agricultores, bem como para as empresas de transformação de produtos alimentares e os serviços de restauração. É também evidente que não podemos alterar a situação se não influenciarmos o resto do mundo. A União Europeia é o maior importador e exportador de produtos agroalimentares e o maior mercado mundial de produtos do mar. A produção de mercadorias pode ter impactos ambientais e sociais negativos nos países onde estas são produzidas. Por conseguinte, os esforços para reforçar os requisitos de sustentabilidade no sistema alimentar da União Europeia devem ser acompanhados de políticas que contribuem para elevar os padrões a nível mundial, a fim de evitar a externalização e a exportação de práticas insustentáveis. A sustentabilidade dos sistemas alimentares é uma questão mundial. Com a presente estratégia, a União Europeia pode desempenhar um papel fundamental na definição de padrões mundiais, pois estabelece metas fundamentais em domínios prioritários para a União. Um exemplo de um novo modelo de negócio ecológico é o secostro de carbono por agricultores e silvicultores. As práticas agrícolas que eliminam o CO2 da atmosfera contribuem para o objetivo de neutralidade climática. A economia circular de base biológica continua a ser um potencial largamente inexplorado para os agricultores e as suas cooperativas. Em este contexto, a União Europeia tem apoiado várias iniciativas implementadas por organizações brasileiras. Apenas para citar alguns exemplos, a União Europeia está apoiando no Brasil um projeto coordenado pelo Instituto Socioambiental, ISA, de fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade dos territórios da diversidade, cujo objetivo é reforçar a organização e capacidade produtiva e o acesso a mercados justos e de alto valor agregado para produtos florestais e agroflorestais das comunidades indígenas, extractivistas e quilombolas, das bacias do Rio Negro, Xingu e Vale do Ribeira. O projeto tem procurado apoiar a estruturação de cadeias de produtos florestais e agroflorestais em redes locais e nacionais, de comércio justo, orgânico, de alto valor agregado. Adequar tecnologias de processamento necessárias a optimização de produção, a maior qualidade e durabilidade dos produtos de embalagem e geração de energia nestes contextos florestais e agroflorestais, promover na interação com empresas e mercados procedimentos que sejam mais adaptados a negociações com comunidades, além de ampliar o protagonismo e participação nos espaços deliberativos de construção de políticas públicas que sejam adequadas aos modos de vida dos produtores indígenas, quilombolas e extractivistas. Nesta mesma linha, estamos também apoiando uma ação do Centro Feminista 8 de março, voltada para o fortalecimento da autonomia e economia das mulheres, propiciando melhores condições para que as mulheres aumentem suas atividades produtivas, desenvolvendo tecnologias sociais baseadas em práticas de agroecologia e na economia solidária. No ano passado, a União Europeia decidiu apoiar a Amazônia brasileira com um projeto, Sustenta e Inova, que tem como objetivo de desenvolver e implementar práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras, de reutilizar terras degradadas, desenvolver e promover cadeias de valor sustentáveis, a conservação da biodiversidade, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a redução do desmatamento. Este projeto, que apenas começou, conta com parceiros brasileiros muito destacados nesta temática, incluindo o SEBRAE Pará, Embrapa, Eaong e PAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Mas estes são apenas três exemplos de eleições apoiadas. A União Europeia tem enviado esforços no que denominou Equipe Europa para apoiar os países parceiros na luta contra a Covid, incluindo sua recuperação econômica. O objetivo tem sido combinar recursos da União Europeia, seus Estados-membros e instituições financeiras europeias, como o Banco Europeu de Investimento. Solidariedade, coesão e convergência são os princípios básicos de resposta da União Europeia, tanto internamente como em cooperação com os seus parceiros. Nestes tempos difíceis, a solidariedade e proteção dos direitos dos mais vulneráveis constituem ações capazes de nos ajudar a sair dessa crise sem precedentes e de nos orientar para uma recuperação inclusiva para todos. É por isso que a União Europeia decidiu disponibilizar recursos imediatamente por meio dos programas de cooperação com a América Latina e o Caribe, como parte da resposta global em apoio aos esforços dos países parceiros no combate à Covid-19 e a seus impactos. Em sua parceria estratégica com o Brasil, a União Europeia está empenhada em continuar cooperando na busca de soluções que atenuem os custos humanos e socioeconômicos desta crise. O apoio tem dois elementos. Primeiro, a ajuda emergencial, dada por meio de projetos existentes financiados pela União Europeia e por seus Estados-membros, os quais ajustaram seus planos de trabalho para incluir ações de prevenções e enfrentamento da pandemia, dentre elas a oferta de cestas básicas, de um total de mais de 22 milhões de euros em subvenções. Segundo, as instituições financeiras da União Europeia mobilizaram recursos para apoiar os programas de ajuda emergencial do governo ou para apoiar a recuperação econômica de micro e pequenas empresas do Brasil, um total de 635 milhões de euros em créditos. E em 2020, a Delegação da União Europeia lançou um edital para a seleção de novos projetos coordenados por organizações da sociedade civil que teve, entre suas prioridades, o objetivo de fomentar o desenvolvimento de atividades socioeconômicas sustentáveis em um contexto de recuperação pós-pandemia na Amazônia Legal, com o uso de tecnologias sustentáveis e que estimulem uma bioeconomia ou uma economia circular em setores atingidos pela paralisação da atividade econômica durante a pandemia. O edital estimulou o estabelecimento de parceria com empresas e empreendimentos privados, bem como autoridades públicas locais, para a construção de atividades econômicas circulares e sustentáveis de geração de trabalho e renda. E, como resultado, estaremos apoiando novos projetos cujos contratos serão ainda assinados neste segundo semestre de 2021, contribuindo para a segurança alimentar, a nutrição e a agricultura sustentável. A União Europeia entende que sair da crise econômica mundial provocada pela pandemia requer solidariedade, porque o grau de integração das economias do planeta é muito elevado. A nossa parceria com o Brasil vem somar esforços com as organizações brasileiras no enfrentamento dos desafios da atualidade. Espero que essa parceria nos aproxime e venha a fortalecer ainda mais os laços de cooperação entre a União Europeia e o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Inácio Ibanhas, por sua palestra, que apresenta algumas informações importantes sobre o Pacto Ecológico Europeu e os desafios dos sistemas alimentares para atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável. É, de fato, um ator importante nessa agenda, como o senhor bem mencionou, por ser a União Europeia o maior importador e exportador de produtos alimentares. Interessante também, é sempre bom destacar, a preocupação com essas políticas voltadas para o desenvolvimento da economia solidária, a economia mais inclusiva, que também leva em conta a conservação da biodiversidade. Nós temos aqui um tempo curto agora, uns 15 minutos, e estamos checando aqui o roteiro, temos esse tempinho. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho rapidamente para aproveitar e fazer apenas uma pergunta que pode ser respondida pelos dois rapidamente. Essa é uma agenda que entrou de vez no horizonte da governança global, a agenda da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. E o Brasil sempre foi um ator muito atuante, com diplomacia muito ativa nesses temas, e a pergunta que eu faço, até para aproveitar essa ocasião, é quais seriam as iniciativas mais imediatas ou mais próximas que os senhores entendem que poderia estabelecer com o Brasil, ou que o Brasil poderia também ser mais ativo nessa parceria, seja com a China ou com a União Europeia. Eu acho que é importante a gente destacar, e esse é o meu objetivo, esse diálogo bilateral que foi apresentado pelos senhores apontando os temas mais gerais, mas se especificamente algumas iniciativas que podem estar em curso ou que podem ser desenvolvidas mais concretamente. sei quem gostaria de responder, mas um tempo de cinco minutos, uma resposta curta. Se meu colega me autoriza para alterar o ordem que seguimos antes, posso começar a responder e seguro que ele pode complementar, se isso é aceitável para vocês. Embaixador Ian, pode ser? Então, vamos lá. Por favor, Embaixador, Inácio. Muitíssimo obrigado. Uma boa pergunta. Realmente, para nós, como falei na minha apresentação, realmente o tema da sustentabilidade é um elemento essencial da nossa agenda europeia. Tem sido já há um certo tempo. Nós tivemos, com outros grandes parceiros, entre eles o Brasil e a China, tivemos um papel bem ativo no âmbito da agenda dos ODS e depois, por exemplo, no âmbito das mudanças climáticas para chegar ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Vai continuar a ser. Temos uma agenda, eu diria, interna, própria da União Europeia, que é a transformação que temos que fazer da nossa economia. Queremos começar fazendo o trabalho de casa, porque isso é sempre importante para todos os parceiros. Realmente, temos muitas coisas que fazer, tem muitas áreas onde nós não estamos, na situação que gostaríamos de estar. Por exemplo, se você compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética da União Europeia, o Brasil é muito mais verde que a União Europeia. Então, nós lá temos que fazer muito trabalho no âmbito das energias e há muitos outros setores do ponto de vista do transporte. Então, o primeiro é a transformação da nossa economia e essa, eu diria que é a primeira parte do nosso trabalho e é um trabalho que vai ser muito exigente para todos os nossos países, mas percebemos que temos o grande apoio da nossa cidadania. Realmente, os cidadãos europeus estão a pedir essa transformação da União Europeia. Então, isso vai ser. E segundo, somos penamente cientes de que nós estamos sozinhos no mundo. Nem queremos sequer fazer as coisas sozinhos. Queremos sempre fazer com os nossos parceiros. Então, a segunda parte desse desafio da sustentabilidade é buscar parceiros e cada embaixador, no meu caso, como embaixador aqui no Brasil, é justamente conseguir parceiros e, no meu caso, o parceiro que estou à procura é, logicamente, o Brasil. Você falou claramente, o Brasil tem sido, historicamente, realmente um grande país nesta agenda da sustentabilidade. Começamos com o Rio, mas podemos colocar muitíssimos outros bons exemplos. Também o setor agrícola, o setor industrial brasileiro, privado e público, tem feito muitíssimo nesta agenda da sustentabilidade, e, então, nós queremos continuar a ter. Se eu falaria, se tivesse que falar agora de um desafio em particular, é verdade que um tema que, sim, está aberto na nossa relação com o Brasil é o tema do desmatamento, do desmatamento ilegal. E isso, sim, que é uma grande preocupação, eu diria, na Europa, eu diria no mundo inteiro, porque vemos que os números continuam a crescer sobre o desmatamento. Recebimos com muita satisfação o anúncio feito por o presidente Bolsonaro na cúpula de Washington, onde ele anunciou que isso vai ser uma prioridade para este governo, anunciou medidas concretas de aumento do orçamento para as instituições que têm que se ocupar de cumprir a lei, porque a lei brasileira é muito verde já, o Código Forestal é um exemplo internacional desse ponto de vista, mas, sim, temos que conseguir que isso vai se traduzir na realidade. Lá, logicamente, a União Europeia está a acompanhar, estamos preparados para ajudar o Brasil nesse desafio e estamos cientes de que vai se fazer, estão já se fazendo coisas nos nossos contatos com o governo brasileiro, seja com o próprio presidente, com o ministro de Relações Exteriores, França, com o novo ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, realmente estamos falando e estamos oferecendo a nossa cooperação, achamos que realmente o Brasil já demonstrou no passado que, quando quer, pode, então, desde o ponto de vista, sabemos que o Brasil pode combater esse desmatamento ilegal e vamos tentar dizer o que vai ser feito. Mas, logicamente, insisto, em muitas outras áreas que não são o desmatamento, o Brasil já é um exemplo, já tem umas políticas muito sustentáveis, tem um setor agrícola que é, ademais, uma potência econômica no mundo inteiro e nós somos um bom exemplo, porque somos um mercado dos seus produtos, mas, logicamente, sobretudo, está já fazendo essa transição para o verde em muitas áreas e, logicamente, se conseguimos resolver esta questão do desmatamento ilegal, todas as coisas vão ser boas. Agora vamos ter, com isso termino, uma agenda bem exigente neste ano 2021, vamos ter primeiro a COP sobre mudanças climáticas, depois, ao convite da China, vamos ter essa COP bem importante também sobre a biodiversidade, lá, logicamente, o Brasil é outra grande potência no ponto de vista da biodiversidade, você tem mais que ninguém ao respeito e, logicamente, queremos, insisto, conseguir essa parceria com o Brasil. E terminaria, somente, dizendo que uma das coisas que eu valorizo mais, ademais, logicamente, do nosso contato com o setor público, com o governo brasileiro, é o dinamismo do setor privado. O setor privado brasileiro tem demonstrado uma capacidade, quando é para exportar, para exportar, quando é necessário para transformar as suas atividades e, desse ponto de vista, contamos muito, temos visto declarações de grandes empresas brasileiras, do setor financeiro, os três grandes bancos brasileiros anunciaram que estão apostando por essa sustentabilidade e, desse ponto de vista, queremos contar, insisto, com o Brasil, com um parceiro e, logicamente, como não, com a China. Mas, como eu não sou embaixador na China, isso é para meu colega falar dessas coisas. Mas, logicamente, sim, contamos também com uma relação boa, nesse ponto de vista, e sabemos que a China também tem uma grande preocupação sobre esses temas da sustentabilidade e estamos seguros que a União Europeia, a China e muitos outros parceiros, e como não, o Brasil, vão estar lá nessa reunião de Glasgow, depois nas reuniões na China sobre biodiversidade e vamos tentar estabelecer um marco mundial, um marco de regras internacionais que sejam, depois, respeitadas por uns e outros. Muito obrigado, embaixador. E, devolvendo, então, a pergunta para o embaixador Yan Huamin, lembrando que também existem essas parcerias em outros espaços entre Brasil e China, como é o caso do BRICS, como é o caso da COSBAN. Em que medida esse tema tem sido trabalhado nesses espaços onde Brasil e China também estão presentes? Embaixador, por favor. Sim, senhor professor. O tema de desenvolvimento sustentável da agricultura tem uma agenda de conteúdo enriquecido e, particularmente, tanto o Brasil como a União Europeia são os dois parceiros estratégicos para a China e compartilhamos interesses amplamente semelhantes ou comuns entre a China e o Brasil e também a União Europeia. E, por isso, eu acho que, neste momento, é muito importante que promover de maneira conjunta a comunidade internacional a transição da agricultura para desenvolver uma agricultura verde, para que podamos preservar bem, mais, melhor o ambiente para enfrentar de maneira conjunta as mudanças climáticas. e também que mantemos um bom diálogo com o lado brasileiro e, igualmente, com a União Europeia sobre a COP15 e, com todo o apoio da comunidade, esperamos que podamos celebrar a COP15 com todos os sucessos para que podamos promover conjuntamente uma agenda de biodiversidade biológica e, igualmente, para promover o desenvolvimento da agricultura verde. também é importante que melhorar o sistema multilateral para a produção e o comércio e o precomércio dos produtos agropecuários. tanto com o Brasil como com a União Europeia e a China mantém uma uma imensa quantidade de comércio dos produtos agropecuários entre a China e a União Europeia, mantemos um trem transcontinental, para ligar a China com a Espanha, com Portugal, com França, Alemanha, com os países da Europa Oriental. A maioria dos seus produtos são os produtos comoditias, também a maioria, uma grande parte, são produtos agrícolas. E que temos, devemos melhorar nosso diálogo na Organização Mundial do Comércio e no FAO, para promover um processo de diálogo sobre a reforma do sistema da produção e comércio dos produtos agrícolas. Com o lado do Brasil, é muito importante para a China que intensificar as conspirações no âmbito do BRICS. Brasil e os membros do BRICS são os cinco países também produtores importantes da agricultura. E também entre eles, que mantém uma importante queiração do comércio agrícola. E eu acho que tem um grande potencial de desenvolver, intensificar as cooperações agrícolas entre China, com o Brasil, com Rússia, com Índia, com sua África, no setor agropecuário. E podemos aprender um do outro e sacar experiências de um do outro para melhorar ainda mais nossas instituições e mecanismos da produção agrícola. E podemos avançar de maneira conjunta para buscar um futuro compartilhado de toda a humanidade. Obrigado. Muito obrigado, embaixador. Acho que a fala dos senhores traz, obviamente, inúmeras percepções, comentários e informações relevantes. Eu gostaria desses últimos comentários que os senhores fizeram, destacar, então, o que os senhores disseram. Dois pontos. Primeiro, acho que, como falou o embaixador Inácio Ibanez, a questão do desmatamento. Esse é um ponto importante, porque ele seria o mau exemplo daquilo que, de fato, é preciso ser feito para o desenvolvimento de uma economia verde, da conservação da biodiversidade. E destacando um ponto dito pelo embaixador Ian Wamin, que é a promoção e a defesa do multilateralismo. Então, acho que o combate ao desmatamento e a abertura para um multilateralismo que possa promover todas essas agendas que os senhores trouxeram, são dois elementos importantes que precisam ser reforçados a partir da... Falando como brasileiro, do lado brasileiro. Quer dizer, o Brasil precisa olhar com mais atenção esses dois pontos dessa agenda, que acho que são pilares importantes que irão reestruturar a própria política externa no âmbito dessa agenda visando uma economia solidária, a conservação da biodiversidade e dos sistemas alimentares. Afinal, como disse o embaixador Inácio, o Brasil, quando quer, ele faz. É preciso querer. E, dependendo da população brasileira, a gente quer, sim, que essa agenda se desenvolva. Então, gostaria, em nome do Simpósio OAB 2030, que me deu essa honra de poder mediar esta mesa, de um tema extremamente importante para todos nós, de agradecer a presença dos senhores, do embaixador Ian Wamin, do embaixador Inácio Ibanhas. E, portanto, aproveito para já passar a palavra para quem irá nos suceder na próxima sessão e agradecer mais uma vez a presença de todos e todas que nos assistiram. Obrigado. Muito obrigado, Ian Wamin. Obrigado, embaixador. Obrigado. Agradecemos a participação dos integrantes deste painel. Para o encerramento do webinário Fome, Segurança Alimentar, Nutrição e Agricultura Sustentável, anunciamos o coordenador do Simpósio OAB 2030 e secretário-geral da Comissão Especial Brasil-ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para a Implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, doutor Sóstenes Marquezine. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, doutor Eduardo André,